Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Vitor, sou o monitor de história aqui do GAP e hoje nós vamos ter uma aula sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Vai ser a nossa primeira parte da aula sobre Brasil Colônia, como são 322 anos, desde 1500 até 1822. Não dá para ver tudo somente o encontro, então a segunda parte a gente vai trabalhar no aulão que vai ter esse próximo sábado agora, presencial, dia 28 de maio. É importante falar também que os assuntos que dizem respeito à história do Brasil são aqueles que mais caem na prova do Enem. Então seria interessante que vocês dessem atenção especial para questões referentes ao Brasil no período colonial, no período império, durante a Era Vargas, que parecia que seja um assunto que não tenha caído muito nas últimas provas, mas seria interessante então vocês darem uma olhada com mais capricho desses assuntos, até porque também vocês vão entender muita coisa que define a nossa sociedade atual e que foi se formando ao longo do tempo. Muitos fenômenos que a gente observa hoje em dia, eles não são de agora, eles têm origem no passado. Então é bom a gente tentar entender como o país que conhecemos chegou ao ponto em que ele é hoje. Beleza? Mas bem, hoje a gente vai discutir algumas coisas mais primordiais, como por exemplo a gente vai falar sobre a questão da colonização. Porque se o Brasil é uma colônia, então ele passou por um processo de colonização. Primeiro de tudo vamos explicar. Brasil colônia, colônia de quem? Ah, só avisando que infelizmente eu estou um pouco aduentado e por isso que eu não estou aparecendo na câmera, mas eu acho que eu já apareci em aulas anteriores. Então, vocês vão viver presencialmente no sábado, no aulão de agora. Então, fica aí a explicação sobre o porquê da minha câmera não está aparecendo. Mas bem, Brasil colônia, então o que é uma colônia? Bom, nesse contexto de século XV a século XVII, uma colônia é um território na América, quando eu digo América eu digo continente americano, que foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, na Ásia ou na África, que estava sob a jurisdição de uma metrópole europeia. O que significa isso? Significa que as colônias fazem parte, são um dos vários territórios que esses países aqui detêm ao longo do planeta. Esses países aqui, que passaram por um processo de centralização política em torno da figura do rei, porque antes na Idade Média você tinha o que? Você tinha o feudalismo, e a Europa inteira estava dividida por chamados feudos, que eram propriedades de terra de posse de um nobre. E dentro desses feudos existiam leis próprias. Então, o rei, embora ele continuasse sendo o rei, embora existissem leis que abrangessem todo o mesmo território, o que importava era seguir as regras do seu próprio feudo. E aí, nesse processo, nesse cenário de descentralização política, é caracterizado o continente europeu durante boa parte da Idade Média. No final, por volta dos séculos XIV, XV, por uma série de fatores, que varia de estado para estado, de país para país, essas terras vão passar para a mão do rei, vai haver uma aliança entre nobreza e monarquia, entre monarquia e burguesia, e aí o conjunto desses territórios definidos por fronteiras, divisas, leis nacionais, que servem para todos, para uma mesma cultura, o mesmo idioma e uma mesma moeda, vão configurar os chamados estados nacionais, as monarquias nacionais. E aí, durante o período dos séculos XV e XVII, esses países vão empreender viagens marítimas, vão patrocinar, vão dar dinheiro, utensílios, fornecer tempulação a navegadores, como Pedro Alves de Cabral, Colombo, Vasco da Gama e todos os outros que vão se lançar ao mar fazendo as chamadas grandes navegações. Quais eram os objetivos das grandes navegações? Primeiro de tudo, você tinha a busca por metais preciosos, por ouro, prata, cobre, potina. Na época, a concepção de riqueza de um país rico se dava pelo acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro, mais prata, mais rico é um país. Como não haviam minas, jazidas suficientes no continente europeu, então eles começaram a procurar em outros lugares. Havia também a busca por estabelecer novas rodas comerciais com o Oriente, com o continente asiático, com a Índia, ou as Índias, como eles chamavam, com o Catar, Sipango, que era o Japão e o China na época. Nessa região, existiam comerciantes que vendiam produtos muito apreciados pelos europeus, especialmente as famosas especiarias, que era o nome dado para uma série de temperos que a gente conhece hoje em dia, que é cravo, canela, noz-moscada, pimenta, gengibre, alçafrão, esse tempero que a gente usa na comida hoje em dia e que naquela época o pessoal gostava, não somente porque deixava a comida mais gostosa, mas também porque não existia geladeira, não existia fogão e tal. Então, esses condimentos, eles ajudavam a preservar a comida. Só que como o clima na Europa não era propício para plantar esses condimentos, então eles tinham que ir até a Ásia, até o Oriente, para comprar com a galera que tinha essas especiarias. E você também tem outro objetivo importante, que é estabelecer, estabelecer não, espalhar a fé cristã, mas especialmente a fé católica, já que a igreja, principalmente após a contra-reforma, vai empreender essas viagens com o objetivo de, primeiro de tudo, combater os infiéis, que são os danados muçulmanos, os mouros, que inclusive já invadiram a Europa várias vezes, já conquistaram a península ibérica e que era uma ameaça constante à manutenção da fé católica. E, segundo, também para parar o ímpeto da reforma protestante, que eu acho que vocês viram na nossa última aula, a reforma protestante, inspirada pelas ideias de Martinho Lutero, começou a se espalhar pelo continente europeu, chegou na Suíça através do calvinismo, na Inglaterra, através do milicanismo, e também representava um perigo para a fé católica. Então essas viagens eram feitas também, muitas vezes, nessas viagens pátricas, iam bispos, membros de diversas ordens religiosas, os jesuítas, os caputinos, os carmelitas, e eles faziam todo um processo de evangelização e conversão das populações dos territórios conquistados, descobertos e conquistados. E aí é interessante a gente falar sobre essa questão das rotas comerciais também, porque, em 1453, quando há a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, a coisa vai ficar difícil para boa parte dos europeus fazerem comércio com o Oriente. Por quê? Porque, como você pode ver aqui pelo mapa, o Constantinopla era a porta de entrada para os europeus que desejassem ter acesso ao continente asiático. E agora que está sob o controle dos turcos otomanos, esses que tinham alianças com os comerciantes italianos, de Veneza, Milão, Gênova, essas estadas italianas de onde surgiu o Renascimento, eles vão controlar o acesso ao Oriente de forma que quem quiser ter acesso às especiarias vai ter que negociar com os comerciantes italianos, que tinham livre acesso e faziam alianças com os árabes para ter acesso a esses produtos de antemão e vender por preços mais caros aos europeus. Então, as grandes navegações vieram também com o propósito de encontrar novos caminhos para o Oriente, as índias, pelos quais os europeus poderiam negociar diretamente com os locais. E aí, então, como resultado dessas viagens, eles descobriam esses territórios que já eram povoados de antemão, por isso que o termo descobrimento, ah, o Brasil foi descoberto em 1500. Não, na verdade não, porque você já tinha indígenas morando lá há muito mais tempo. Mas para os europeus, na visão deles, era uma novidade. E aí esses territórios iam se tornar parte dos vários territórios que compunham o império desses países, impérios ultramarinos, império português, império espanhol, dos quais a metrôpoli retirava suas riquezas. Metais preciosos, produtos agrícolas, até mesmo bichos exóticos, animais da fauna, alna, plantas silvestres, e muitas vezes também escravizados. Vinham indígenas, vinham negros africanos de navio, quer dizer, eles eram presos, eram colocados em navios e eram mandados para outras regiões, eram vendidos a traficantes, iam ser comercializados em outras regiões. Dentro da historiografia, dentro dos livros de história, talvez você possa ouvir falar que esse tipo de colonização foi a colonização por exploração, e que houve também a colonização por povoamento. A colonização por povoamento era aquela que aconteceu nos Estados Unidos, sobre a orientação da Inglaterra, em que o objetivo da colonização era fornecer novos territórios para a população inglesa morar. Enquanto que nas coronas portuguesas e nas colônias espanholas, o método dotado foi a colonização de exploração, onde de fato havia a preocupação em enriquecer, em retirar, os colonos vinham para cá para enriquecer, voltavam, não tinham preocupação com o povoamento, as cidades locais. E a colonia servia justamente como fonte de riqueza para a metrópole. Talvez vocês vão encontrar essa terminologia em alguns dos livros, ou na internet, quando vocês forem ler. Não é muito importante isso, o Enem não costuma cobrar, mas, a título de curiosidade, fica aí. Colônia de exploração e colônia de povoamento. Geralmente, quem via para a colônia de exploração eram degredados, eram criminosos, prisioneiros, hereges, o pessoal da mais, para a casta mais baixa da sociedade metropolitana, da sociedade europeia, que vinham para cá justamente porque não tinham para onde ir, não tinham mais nenhuma chance de vida, enquanto que nas colônias de povoamento, justamente porque havia essa preocupação em fundar cidades, vilas, vinham classes mais respeitáveis da população, a classe média da população inglesa. Então, talvez seja interessante vocês saberem isso e vocês encontrarem, se estiverem estudando por fora, acho que agora vocês já sabem a diferença. Bom, a metrópole que começou a fazer essas viagens no mar foi Portugal. O pioneirismo português, no século XV, ele se deu por vários fatores. Primeiramente, a estabilidade política dentro do reino. O Portugal passou por um processo de centralização, aquele que eu falei, que vai formar os estados nacionais, antes das demais monarquias. Isso aí desde a Revolução de Aviso, por volta de 1280, 1285 e tal. Enquanto a França, a Inglaterra e outros países vão viver um clima de turbulência interna, revolta e guerras de independência para tudo que é lado ao longo do século XV, a sociedade portuguesa, nobreza, burguesia, mercantil, povo, foi unida em torno da figura de Dom João I, o chamado mestre de Aviso. E claro que nem tudo foi feito às maravilhas, às mil maravilhas. Ao longo dos próximos anos você observa disputas entre o rei e a nobreza, mas em comparação com as outras monarquias nacionais, foi um processo mais curto. E a expansão marítima acabou se tornando um projeto nacional para Portugal. Isso para todas as clamadas sociais, para todas as classes. Para o rei havia a oportunidade de ocupar novos territórios e criar novos súditos. Para os nobres, que era o pessoal que ia para as guerras, batalhava, havia a oportunidade de conseguir mais territórios, conseguir mais rendimentos, porque os nobres que participavam das guerras eram recompensados com um cargo administrativo ou então aluguel de algumas casas, ou até mesmo um pedaço de terra nesse território conquistado. O clero, a igreja histórica, estava interessada na salvação de novas almas. E para o povo, que não tinha para onde ir, principalmente para os degredados, havia a chance de uma nova, de uma tentativa de obter prosperidade, de uma chance de uma nova vida próspera fora do velho continente, fora da Europa. Além disso, Portugal tinha crescido a sua localização, era um país rodeado por mares, então já tinha essa familiaridade com os oceanos. Inclusive, os portugueses já tinham experiência no comércio de longa distância nos séculos anteriores, ficava no extremo ocidente do continente europeu, o que facilitava as viagens ao longo da costa da África, pelo lado do poço do planeta, evitando o mar Mediterrâneo, controlado pelos italianos, além de ser uma região com correntes marítimas favoráveis às viagens. E, além de tudo, Portugal foi responsável por muitas inovações e aperfeiçoamentos na ciência náutica, nas artes da navegação. Os portugueses aperfeiçoaram o quadrante, o astrolábio, fizeram mapas mais detalhados e construíram as caravelas, um tipo de embarcação leve e veloz, que é apropriada para viagens em grandes distâncias, como foram as navegações. Se vocês tiverem mais curiosidade de saber sobre a ciência náutica em Portugal, os estudos sobre as navegações, vocês podem pesquisar sobre a Escola de Sagres, que é um mito de que nessa cidade o rei Dom Henrique, o infante, ele chamou a galera que entendia de navegação e eles foram lá estudar, fizeram diversas descobertas, vários estudos bem detalhados. E foi graças a esses estudos, as inovações desses estudos, que Portugal conseguiu fazer toda essa campanha marítima, que resultaria na conquista de diversos territórios ao longo dos próximos anos. Então, muito do sucesso pela construção do Império Ultramarino português é acreditada a Dom Henrique I, o infante. Isso, na verdade, até porque vão acontecer conquistas, vão acontecer viagens descobertas em outros reinados posteriores, mas Dom Henrique acabou ficando conhecido justamente por ser o maior patrocinador das grandes navegações portuguesas. Bom, de 1415 em diante, a gente tem aqui uma tabelinha, Portugal vai fazer uma série de viagens e vai conquistar territórios na África e na Ásia, começando por Ceuta, ali é um entreposto no norte da África. Depois vai ocupar as Ilhas de Madeira e Açores. Epa, calma aí que dá agora. Açores vai contornar o Cabo Bojador, que é uma região que fica ali no Marrocos, ali na região do Saara Ocidental. Depois, quem vai fazer isso aí é Gil Enes. Anos mais tarde, Bartolomeu Dias vai cruzar o Temido Cabo da Boa Esperança, que é a região ali da África do Sul, que até então ninguém tinha conseguido. E aí, mais tarde, Vasco da Cama finalmente vai chegar até a Índia, vai chegar até o Oriente. E aí, no meio do caminho, os portugueses se aproveitavam para estabelecer feitorias nos territórios descobertos. O que são as feitorias? São entre apostas comerciais. Eram fortes que ficavam no litoral, onde eram guardados produtos que seriam levados por navios portugueses para o resto do mundo. Isso foi feito em todo o Império Português, em todas as colônias de Portugal. Aqui no Brasil, por exemplo, você tinha a extração de pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada pelos europeus, porque tinha um corante vermelho, que era usado para pinturas, e era uma madeira muito resistente, usada para fazer navios e móveis. Então, o que eles faziam? Os europeus fizeram um trato, os portugueses fizeram um trato com os indígenas, e aí, em troca de alguns utensílios que eles davam, facas, espelhos, tecidos, canivetes, objetos, utensílios que sejam úteis à vida dos indígenas, os indígenas iam lá, extraíam, cortavam o pau-brasil e levavam até as feitorias. Acho que tem até uma imagem aqui, vou até apressar um pouco para a gente terminar mais cedo. Aqui você vê a imagem, mostra as feitorias aqui no Brasil, você vê os indígenas derrubando as árvores do pau-brasil, eles usavam muitas vezes machados, que eram cedidos pelos portugueses, e aí eles levavam para cá, para o litoral, trocavam, como você pode estar vendo aqui, por utensílios que eles eram úteis, acho que isso aqui é um copo, não sei, enfim. E aí esse pau-brasil ficava armazenado nas feitorias, que eram fortes como esse, e aí vinham os navios da Europa, os navios de Portugal, para pegar essa madeira e levar para o velho continente onde ela seria vendida. E aí os indígenas trocavam por objetos que lhes seriam úteis, por exemplo, uma faca, um canivete, um machado, é uma arma que pode ser útil durante uma batalha contra outros tipos dos indígenas rivais. Então os tecidos que eles pegavam, eles usavam para fazer suas próprias roupas, para fazer as vestes ornamentais, que eram utilizadas em rituais sagrados. Então não era uma questão de, ah, os indígenas estão sendo explorados, eles estão se matando de trabalhar só para ganhar espelho, para ganhar faca, só para ganhar umas bugigangas. Não, eles trocavam por objetos que lhes seriam úteis, que seriam apropriados para a vida que eles levavam, para a vida que eles conheciam. Isso aí vai ser feito ao longo de todos os territórios portugueses. E aí, em algumas ilhas atlânticas, como Madeira, Açores, Cabo Verde, os portugueses vão implementar o plantio em grande escala de gêneros agrícolas, como a cana-de-açúcar, utilizando muitas vezes mão de obra escrava, principalmente escrava negra africana. Muitos desses escravizados vieram da região da chamada Costa dos Escravos. E esse mesmo sistema vai ser adotado mais tarde, até mesmo aqui no Brasil. A gente vai ver isso em outra aula, por conta do tempo. E o tráfico de escravos era uma atividade bastante lucrativa, até porque esses escravizados eram levados para o mundo todo, basicamente. Então, muitas vezes, se comenta, não, porque os negros africanos foram utilizados na lavoura, porque eles eram mais adaptados ao trabalho bacana do que os indígenas. Não. Na verdade, é porque o tráfico de escravos é uma atividade bastante lucrativa. Então, trazer escravos africanos seria uma porcentagem de lucro a mais. Tranquilo? A gente vai ver isso aí em outra aula, porque o tempo não nos permite. Bom, em 22 de abril de 1500, uma tropa com 13 navios, uma frota com 13 navios, que vão utilizar o coletivo certo, com milhares de soldados e marinheiros, comandada por Pedro Álvares Cabral, chega ao Brasil, território que hoje corresponde à Bahia, em Porto Segundo. O que a versão oficial da história nos diz é que essa viagem foi feita com o intuito de repetir o feito de Vasco da Gama, que chegou às Índias, chegou até Calicute, e quando ele voltou, em 1499, ele foi recebido com grande festa, porque a expedição teria sido um sucesso. Então, houve a proposta, o plano de repetir o feito, de fazer uma nova viagem até as Índias, só que aí, enquanto eles estavam ali pela região de Cabo Verde, ali na África, houve um mau tempo, começou a ter um toró, vento e tal, e aí eles acabaram mudando de direção, foram para o sudoeste e acabaram chegando no Brasil. Essa é a versão oficial da história do descobrimento, que na verdade não é tão descobrimento assim, porque já moravam indígenas aqui, mas a visão dos portugueses foi o primeiro contato de fato. E aí existem teorias de que, na verdade, essa viagem já havia sido planejada, que era uma terra já conhecida, que antes tinha havido um cara chamado Duarte Pacheco Pereira, outro navegador português que já conhecia, já tinha chegado aqui no Brasil, já tinha passado informações para o rei de Portugal. Outros povos também, muito bem, já poderiam ter passado por aqui, espanhóis, franceses, alemães e tal. Você tem a história daquele navegador espanhol, que eu esqueci o nome agora, que supostamente poderia ter chegado aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora, acho que vou tentar lembrar. Não, tentando lembrar, tentando lembrar, acho que é Vicente Pinzon. Pronto. Existe a teoria de que Vicente Pinzon teria chegado aqui no litoral nordestino alguns meses antes de Cabral. E aí é interessante também vocês pesquisarem, se vocês tiverem curiosidade, sobre o planisfério de Cantino, que foi um mapa, um mapa feito pelos portugueses, que foi roubado por Alberto Cantino, que era um espião italiano. e esse mapa é de 1502. Não, na verdade, esse é o mapa mais antigo que ele roubou em 1502, e que mesmo assim já tinha informações sobre a presença de um pedaço de terra ali na região, que hoje é o Brasil, América do Sul, mesmo não havendo, supostamente, viagens oficiais feitas por Portugal naquela direção. Então, é interessante que vocês quiserem saber mais a respeito, quiserem procurar, tem curiosidade de embarcar nesse mundo das teorias da conspiração. aí é um prato cheio e vocês vão se divertir bastante. Mas, enfim, os portugueses chegaram à terra de Veracruz, em 1500. O nome Brasil não existia ainda. Primeiro chamaram de terra de Veracruz, terra de Santa Cruz. Depois, por conta dos papagaios que ali existiam, que tinham muitos papagaios, começaram a chamar de terra de papagalho. E só em 1503 que começaram a chamar de Brasil por conta do pau-brasil, que acabou se tornando a principal fonte de atividade econômica durante os primeiros anos da organização portuguesa. Esse período inicial, aqui a gente tem o planisfério português, que mostra, aqui, é interessante a gente falar, que aqui tem o mundo conhecido pela época, e aqui vocês estão vendo uma linha azul nesse canto aqui do mapa, e aqui vocês veem outra linha azul. Essa linha azul aqui é o tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha, se não me engano, em 1493, e determinava que tudo que tivesse a oeste de Cabo Verde, Açores, até essa linha aqui era de Portugal, e daqui para cá era tudo da Espanha. Só que aí tinha a questão das índias, tinha a questão do interesse português para as especiarias que vinham daqui, então mais tarde os portugueses e espanhóis assinaram um novo acordo, o tratado de Saragossa, que acho que é de 1543, que criou outro meridiano aqui, no extremo oriente, e determinava que tudo que tiver, basicamente, tudo que tiver aqui entre essas linhas azuis é de Portugal, tudo que tiver entre essas linhas, tudo que não tiver entre essas linhas é da Espanha, beleza? Bom, no início, não havia um interesse de fato por parte de Portugal em colonizar o novo território, por quê? Porque Portugal estava, assim como as outras metrópoles europeias, estava interessado primariamente na acumulação de metais preciosos, então eles queriam achar minas, queriam achar jazidas de ouro e prata, os espanhóis tinham encontrado ali na região do Peru, da Bolívia, mas os portugueses não encontraram aqui no Brasil, então não havia de fato um interesse muito grande. então não houve, assim, durante esses primeiros 30 anos, o pessoal costuma chamar de período pré-colonial, porque não houve uma preocupação em Portugal em colonizar de fato, em trazer portugueses, em trazer colonos, em trazer uma galera de lá para morar aqui, em evangelizar os indígenas, os selvagens, construir cidades, vilas, não, porque você tinha aquelas chamadas feitorias, que a gente já explicou, o pessoal levava, os indígenas levavam pau ao Brasil para as feitorias, entre elas ganhavam algumas quinquirarias, algumas bugiganas, esse serviço de troca, trabalho, troca, era chamado de escambo, e o que você tinha ali no máximo eram as expedições que Portugal fazia, as expedições de reconhecimento, que eles faziam para conhecer o território, para tentar identificar quais as riquezas que o Brasil tinha para oferecer, e você tinha também as expedições guarda-costas, que eram feitas para proteger a colônia das invasões de estrangeiros, que não eram comulgados com Portugal, franceses, ingleses, piratas desses países, e tal, e aí você vai ter expedições guarda-costas com Cristóvão Jax, mas aí você vai ter uma expedição com Martinho Afonso de Souza também, então o que eles faziam? Eles, você está vendo aqui, essa região do litoral, que é onde ficavam as feitorias, você chegou logo no litoral aqui, você vem de navio, você chega aqui, você faz logo uma feitoria, e o que é as expedições guarda-costas? Basicamente, eles passavam de navio aqui, por toda a costa do Brasil, e viam se tinha algum francês, algum inglês, roubando as riquezas para levar para a Europa sem autorização, e quando eles encontravam algum inglês, algum francês, o que eles faziam? Davam porrada, então eram expedições de defesa, expedições de cunho militar, vinham soldados, vinham tropas, vinham a galera para brigar e tal, enfim. Bem, com as frequentes invasões estrangeiras, de franceses, ingleses, e principalmente dos franceses, que sabiam como se aliar a algumas tribos indígenas locais, e usar isso para o seu interesse, por exemplo, os indígenas, topinambás, eles foram grandes aliados dos franceses. Os franceses chegaram, ofereceram ajuda, ofereceram proteção contra os portugueses e contra essas tribos rivais, e em troca, os franceses seriam ajudados, seriam protegidos pelos topinambás. Então, foi uma relação de cooperação, claro que nem sempre foi tão amistosa assim, mas que ajudou os franceses durante muito tempo, ajudou eles a pegar pau-brasil, a pegar as riquezas locais, sem que os portugueses olhassem. E aí, essas frequentes invasões, e a crise do comércio português no Oriente das Índias, vão levar à necessidade de um projeto colonial, de uma colonização de fato. E aí, qual foi o sistema adotado? Eles vão adotar as chamadas capitanias hereditárias, que era um sistema que já foi utilizado em outras postos portuguesas, em madeira e açores, que na verdade era uma tentativa de privatizar a colonização. Por quê? Os capitães donatários, eles eram escolhidos pessoalmente pelo rei de Portugal para essa tarefa. E a escolha desses donatários, ela segue um mecanismo que dentro da história, da historiografia, a gente chama de economia do dom e da mercê. O que significa isso? Significa que eu, como militar, como funcionário público, escrivão, assim, membro do funcionarismo público, da burocracia administrativa estatal, que vai caracterizar todas as monarquias nacionais, eu presto um serviço para o rei. e em troca o rei vai me recompensar com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um pedaço de terra, pode ser outro cargo administrativo que me dê um rendimento maior, tal, ele pode me dar um posto, militar mais alto, de patente mais alta, tal, e aí, como é que funcionava? Ah, vocês lembram dessas conquistas que a gente citou aqui? As principais etapas da expansão de Portugal? Pronto, basicamente, a galera que participou dessas viagens, dessas conquistas, eles iam ser recompensados mais tarde. Por exemplo, se eu participei da tomada de Ceuta, então agora eu prestei um dom ao rei de Portugal. Então eu fico à mercê dele me recompensar. Como é que ele vai me recompensar? Tem várias maneiras. Uma dessas maneiras é justamente dando um pedaço de terra que eu vou ter que administrar para o rei de Portugal, vou ter que colonizar, mas eu também posso tirar rendimentos dele. Eu posso pegar dinheiro do ouro, posso pegar, posso plantar, posso criar meu sustento ali e tal, posso pegar impostos e tal. Então, basicamente, as capitanias hereditárias funcionavam segundo esse sistema do dom e da mercê. E a galera que veio para cá para ser capitão do orientário era a galera tipo que não era da nobreza, era a galera que tinha participado dessa expansão militar. Você tem Duarte Queiro, que é aqui de Pernambuco, foi o capitão de Pernambuco, Francisco Pereira Coutinho, da Bahia, Vasco Fernandes Coutinho, do Espírito Santo, eram todos militares. A galera que participou dessas conquistas que a gente viu lá no Oriente e que agora vão ser recompensados por isso. Então, o grau de proximidade com o rei e os serviços prestados eram os fatores determinantes para você estabelecer quem seriam os donatários. Você tinha escrivão, você tinha pessoal que trabalhava na Casa da Moeda, enfim, funcionários públicos em geral. E aí, o que que acontecia? Essa galera recebia a carta de doação, que era o certificado de que essa terra tinha sido doada a ele, e a carta de foral, que determinava que eles tinham uma série de direitos e uma série de deveres. Quais que eram os deveres? Deveriam desenvolver a economia, então eles deveriam erguer engenhos para produzir açúcar, desmatar terras para fazer plantio, para plantar cana, para pastorear gado e tal, eles cobravam impostos também de todas as transações comerciais que eram feitas, organizar a defesa militar, que significava proteger as cidades, as vilas, as feitorias, os engenhos das invasões, as riquezas locais, das invasões estrangeiras e das invasões de tribos indígenas, rivais, inimigas. Obviamente que também você desmatar terras, você construir engenhos significava também que você deveria desbavar territórios estranhos. então a colonização que antes ficava restrita ao litoral deveria avançar, porque eles deveriam achar mais terras onde haviam mais riquezas e onde havia terreno fértil propício ao plantio de gêneros agrícolas, como o açúcar. E também deveriam promover a fé cristã na sua capitania, eles deveriam fazer o processo de evangelizar os indígenas e tal, que eram vistos como selvagens, como atrasados. Além disso, eles também tinham poderes jurídicos, eles julgavam a galera que desrespeitava as leis e tal. Então eles tinham que fazer basicamente isso tudo com os próprios recursos. O rei cobrava imposto do ouro, cobrava imposto dos produtos agrícolas e tal, mas quem resolvia a bronca mesmo, quem tinha que desembolsar a grana para financiar isso tudo eram os próprios capitões donatários. Era eles que faziam todo esse processo de julgar, de proteger, eles doavam latifúndios a quem estivesse disposto a desenvolver a terra, as sesmarias e tal, e eles faziam isso com os próprios recursos. Por isso que se diz que as capitanias hereditárias foram uma tentativa de se privatizar a colonização do Brasil. Esse sistema acabou sendo um fracasso, somente por quê? Porque muitos dos donatários nem se davam o trabalho de vir no Brasil, eles não estavam interessados nas broncas que iriam arrumar por aqui. Outros acabavam desistindo, não conseguiam continuar a tarefa porque não tinham recursos, não tinham capital suficiente. Além, é claro, da restrição litoral, não conseguiam explorar as terras de sua totalidade, não conseguiam avançar além daquilo que já era conhecido. Você vê aqui que as capitanias, acho que tem uma imagem melhor, as capitanias eram extensas, elas iam até o Tratado de Tordesírios, mas era muito difícil você sair do litoral, desbravar toda essa região aqui de mata que você não conhecia, o que o clima era diferente, muitas vezes você acabava tendo que lidar também com indígenas, até porque os portugueses tentavam escravizar os indígenas para trabalhar na lavoura, para trabalhar nas plantações. E os indígenas, obviamente, não vão aceitar serem escravizados e vão reagir a isso. E é interessante principalmente essa questão das contendas, não só contendas com indígenas, contendas com colonos também, que aconteceu em Ilhéus e tal, vinha degredados, vinha aventureiros, vinha a galera da mais baixa sociedade, da mais baixa classe da sociedade portuguesa para cá. E o principal motivo que os historiadores apontam para o fracasso desse sistema foram, de fato, as contendas com os indígenas, porque era essencial que houvessem alianças, porque os indígenas conheciam o território. Se um ladrão entra na sua casa para lhe roubar, é mais fácil para você criar armadilhas para ele, você se desvenciar dele, porque você conhece o território. E a mesma coisa era com os indígenas. Muitos indígenas acabavam sofrendo maus tratos, muitos indígenas acabavam sendo obrigados, sendo escravizados à força, e eles reagiam a isso. Então, havia alianças entre indígenas e portugueses, sim, mas essas alianças, muitas vezes, eram voláteis. Por conta dos maus tratos, ou porque era mais vantajoso ser inimigo, eles trocavam de lado com frequência. Os indígenas agiam segundo seus próprios interesses. Tanto é que a colonização vai acontecer de forma mais fácil naquelas regiões onde há o... como é que eu posso dizer? A conciliação entre Portugal e os indígenas. Por exemplo, São Vicente, que o pessoal aponta como sendo uma das poucas catanhas que deu sucesso. Pernambuco deu sucesso por conta do açúcar, São Vicente deu sucesso por conta... da parceria entre indígenas e portugueses, mais especificamente os tupiniquins, que se deu devido ao casamento do degredado João Ramalho com a filha do chefe tibirista, do grande chefe tupiniquim, que permitiu uma coexistência mais ou menos pacífica ali na região e que facilitou e que facilitou com que fossem criadas cidades, vilas, engenhos, sem haver resistência dos indígenas. Você vai ter também o caso do João Caramuru lá na Bahia, o bacharel da Cananéia e tal, mas muitas dessas alianças acabavam sendo, como é que eu posso dizer, temporárias. Quando os indígenas viam que estavam sendo explorados, que estavam sofrendo maus tratos, que era mais vantajoso ficar inimigo dos portugueses e muitas vezes até mesmo se aliar aos franceses, como fizeram os tupinambás, eles faziam. Você tem o caso aqui em Pernambuco dos tabajaras, que eles foram aliados dos portugueses contra os caetés, mas depois de um tempo, quando eles tentavam escravizar, acho que foi o chefe Pirajibe, que foi o chefe, acho que foi um dos chefes indígenas mais importantes da Cibus Tabajara, eles se revoltaram e passaram a lutar contra os portugueses. Então, era uma questão muito, vamos dizer assim, relativa, dependia bastante do contexto. E, obviamente, que a resistência dos indígenas vai ser um fator muito negativo à colonização e vai ser o motivo do fracasso em diversas capitanias. Bom, aqui você vê as capitanias aqui, seus respectivos capitanias, capitães donatários. E aí, diante do fracasso desse sistema, com a finalidade de dar favor e ajuda aos donatários e centralizar administrativamente a organização da colônia, o rei de Portugal resolveu criar, em 1548, o governo geral. Ele resgatou de Francisco Pereira Coutinho, que eu acabei de falar, a capitania da Bahia de Todos os Santos e vai transformar na primeira capitania real, a capitania da coroa. Mais tarde, as capitanias vegetais vão se tornar capitanias reais, administradas pelo próprio rei de Portugal. E aí, a Bahia de Todos os Santos vai se tornar a sede do governo geral e a primeira capital vai ser a cidade de Salvador. E aí, essa medida não vai implicar na extinção das capitanias vegetais, você vai ter outras sendo implementadas, mas agora, elas estão sobre a administração do governo geral. E aí, o governo geral vai assumir muitas funções que antes eram desempenhadas pelos donatários. O primeiro governador do Brasil foi Tomé de Souza, chegou em 1549, fundou a cidade de Salvador, na Bahia, e ele trouxe três ajudantes para ocupar os cargos de provedor mor, que era o cara encarregado das finanças, o ouvidor mor, que era a maior autoridade da justiça, e o capitão mor, que era o encarregado da defesa eleitoral, defesa da costa. Vieram também padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, encarregados da catequese dos indígenas, de consolidar, através da fé, o domínio do território pela coroa portuguesa. Então, o controle da aplicação da justiça e a expansão da fé cristã, que antes ficavam por responsabilidade dos donatários, e continuam sendo, mas agora vão ser de encargo maior do governo geral. Elas eram expressivas em relação ao momento pelo qual passavam as monarquias europeias, absolutismo, os movimentos decorrentes do surgimento do protestantismo. Como a gente já falou, havia essa preocupação em frear o movimento luterano que estava em massa acontecendo na Europa. E aí você vai ter também os governadores seguintes, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, que vão reforçar a defesa das capitanias, vão fazer explorações de reconhecimento da terra e tomaram outras medidas no sentido de reafirmar e garantir a colonização. Vão enfrentar indígenas, os franceses, os próprios jesuítas, que eram contra a escravidão indígena, entre outros problemas. No movimento de Tomé de Sousa foram instaladas também as câmaras municipais, que eram compostas pelos homens bons, tomos de terra, membros das milícias e do clero. Então, só podia fazer parte das câmaras municipais aqueles que tivessem, que fizessem parte da aristocracia colonial, chamados homens bons. Aqui a gente tem a cidade de Salvador, que foi fundada por Tomé de Sousa, em 1549. Aqui a gente tem uma charge sobre o governo geral e a preocupação com as constantes invasões francesas, a pirataria do pau-brasil, entre outras riquezas naturais extraídas. E aqui a gente tem a estrutura política administrativa do governo geral. Primeiro de tudo, você tem o governador geral em Salvador, que é o cara que controla tudo. Você tem três intermediários diretos, para o Ovedor Mór, que é o responsável por curtir impostos, o Ovedor Mór, que é o responsável pela parte da justiça e o Capitão Mór que é o responsável por fazer a segurança. Fazer aquilo que o Cristóvão Jax fazia, que eu falei, na costa do Brasil, ele vai fazer também, protegendo contra invasões de estrangeiros. E aí você tinha esses caras que mandavam nesses aqui, nas capitanias hereditárias, que vão continuar existindo, e nas capitanias da coroa, nas capitanias reais, que são essas capitanias aqui, só que agora elas vão ser de responsabilidade da coroa, responsabilidade de Portugal. E aí você tinha, dentro das capitanias hereditárias, dentro das capitanias reais, as caminhas municipais, que eram formadas pelos homens bons, pelos donos de terra, por aqueles que tinham posse, aqueles mais ricos, principalmente aqui no Nordeste, por senhores de engenho. bom, mesmo com a... com toda essa preocupação do... com toda essa preocupação, de se estabelecer defesa na costa, de proteger as riquezas coloniais dos europeus, do restante dos europeus, até porque existia um negócio chamado Pacto Colonial, que dizia que os recursos da colônia são de uso restrito da metrópole, não podendo ser utilizados por outras... da metrópole colonizadora, não podendo ser utilizado por outras metrópoles sem autorização. O governo do arco da costa, vão ocorrer diversas incursões de corsários, de portências europeias, dentre elas, as dos franceses. Eles aportaram na Baía de Guanabara em 1555, com o objetivo de instaurar o núcleo colonial, que era chamada a França Antártica. Foram chefiados por esse cara aqui, Elenayon, fundaram o Ford Coligny, pretendiam garantir a exploração do pau-brasil no litoral, no sul, e conseguir um espaço onde os protestantes franceses, porque estava rolando guerra religiosa pra caramba na França naquela época, pudessem exercer livremente sua religião. Eles fizeram amizade, como já foi dito, com os Tupinobás, que junto com outras nações indígenas, guerreavam com os portugueses contra a sua escravização. E aí a união dos tribos indígenas contra os portugueses ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios. E o Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral, ele veio pro Brasil com, dentro de um dos seus objetivos, era expulsar os franceses do Rio de Janeiro, que eles vieram para a Baía de Guanabara. E aí ele conseguiu essa missão em 1557, demorou 12 anos para ele fazer isso. Ele recebeu reforços militares, recebeu ajuda de indígenas, principalmente a galera que era chefia da Purararibóia, que era adversário dos tamanhos aliados dos portugueses. E aí, uma vez que ele conseguiu expulsar os franceses daqui, Estácio de Sá, que era o sobrinho dele, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que serviria inicialmente como base na luta contra os franceses e os aliados indígenas. E depois se tornaria uma das sedes do governo do Brasil. O governo geral do Brasil foi dividido em dois, uma sede no norte, em Salvador, e outra sede no sul, no Rio de Janeiro. Isso aí durou apenas uns seis anos, era para organizar a melhor administração da colônia, fortalecer a ocupação ali em Rio de Janeiro, São Vicente, e estimular a penetração do sul. Mas como esses objetivos não foram propriamente atingidos, a coroa portuguesa resolveu, em 1578, unificar novamente a administração da colônia. Outra invasão estrangeira da francesa que aconteceu ali foi a França aqui no Oceal, que aconteceu no Maranhão. Os nobres franceses, incentivados pelo rei da França, tentaram organizar outra colônia no Brasil em um território que não tinha sido ocupado, propriamente dito pelos portugueses, o Maranhão. Lembra que eu falei que muitos dos capitães parlamentares não conseguiam expandir a colonização, criar vilas, cidades, engenhos no sertão do Estado? Então, quem aproveitavam isso eram os estrangeiros, principalmente os franceses, para chegar nessas regiões, faziam acordos com indígenas que sofriam maus tratos, que tentavam ser escravizados por portugueses para trabalhar na lavoura, para trabalhar na plantação de cano, e acabavam com isso, tirando proveito das riquezas locais. Aí você vai ter essa expedição, vai ser comandada por Daniel de La Toche, vai fundar o Ford de São Luís, em homenagem ao rei da França, que inclusive vai dar origem à cidade de São Luís, capítulo Maranhão. É a época da União Ibérica, então os portugueses e espanhóis vão se unir para enfrentar os invasores, e após os combates, os franceses se renderam, desistindo o Maranhão em 1615. O caso dos holandeses é um pouco mais complicado, ele tem a ver principalmente com a questão da União Ibérica. Em 1580, a gente vai ter uma crise sucessória em Portugal que vai ser resultado da morte do Dom Sebastião I, o rei português, que foi para o Marrocos lutar contra os mouros, contra os muçulmanos, os infiéis, morreu na batalha e não deixou herdeiros. Quem assumiu o teono português como regente foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que como era velho e era religioso, não podia ter filho e com ele se distinguiu, a morte dele, se distinguiu a dinastia de Avis, que a gente tinha falado lá, a evolução de Avis. Felipe II, rei da Espanha, era neto de Dom Manuel, o Venturoso, e era tio de Dom Sebastião. Ele se julgava candidato com mais direito ao trono português. e aí tem até o famoso ditado dele, Portugal, eu herdo, eu conquisto, eu tomo. Porque ou ele pegava por ser herdeiro, por ter direito à sucessão do trono, ou então ele invadia e tomava por conta própria. E foi o que ele fez. ele invadiu o portão em 1580, as forças espanholas invadiram Portugal, e aí Felipe II tomou a coroa portuguesa, unindo Portugal e Espanha, na chamada União Ibérica, que se estendeu até 1640. E é interessante que essa questão aqui vai prejudicar bastante a Holanda, porque a Holanda tinha participado do empreendimento açucareiro no Brasil desde o início. Foram eles que financiaram a instalação de engenhos, porque, embora eles não fossem portugueses, Portugal também cedia concessões a países aliados que estivessem dispostos a investir no Brasil. E um deles eram os holandeses, eles eram os principais responsáveis pelo processo de refinamento do açúcar e pela comercialização na Europa. E eles obtinham muito lucro com a venda de açúcar refinado para os demais países europeus. Portanto, eles nem imaginavam abrir mão desse comércio. E aí, eles eram rivais na Espanha e, por conta da União Ibérica, eles foram impedidos de participar dos lucros da indústria açucareira. E, por conta disso, eles vão fundar em 1621 a Companhia das Indias Ocidentais, uma empresa comercial cujo objetivo era centralizar e mobilizar os investimentos comerciais nas áreas do Atlântico. e eles perceberam que, para retomar os contatos que eles tinham com os senhores de engenho, eles tinham que invadir. Não havia uma saída pacífica. Primeiro de tudo, eles tentaram invadir a Bahia. Não sei se eu acabei não colocando aqui, mas de boa eu falo aqui. Eles tentaram invadir a Bahia, já que era a região que dava mais lucro com açúcar e também com o tráfico negreiro, porque quem trabalhava na plantação de cana na lavoura eram os escravos, os escravizados. Eles chamam escravizados, gente, porque ninguém se torna escravo por querer. Essa pessoa é obrigada a virar escravo. Ela passa por um processo de escravização, por isso que a gente costuma falar em escravizados. E aí, a invasão da Bahia acabou não sendo bem sucedida, eles foram expulsos pelos espanhóis em 1625 e voltaram em 1630 para invadir Pernambuco, que era o maior centro de produtor de açúcar do Brasil e do mundo. Foram travados intensos combates pela posse da terra. A Espanha estava enfraquecida por conta da guerra dos 30 anos. E depois de uma série de derrotas dos portugueses, os holandeses se estabeleceram em Recife, em Holanda, em Recife e Holanda, em Recife e Olinda, e depois vão estender esse domínio ao longo das demais capitanias do litoral nordestino, da Bahia até o Maranhão. o governador daqui de Pernambuco durante o período holandês foi esse cara que vocês estão vendo chamado João Maruís de Nassau. Ele vai ser governador dos domínios holandeses de 1644, 1637 até 1644. Ele vai perceber que para pacificar a região, o melhor poder administrativo, ele teria que receber boas relações com seus moradores mais ilustres, que eram os senhores de engenho. Ele vai conceder empréstimos a essa galera, vai diminuir os tributos, vai acabar com as dívidas, vai acabar com a necessidade de penhor de alguns bens e tal, vai dar mais liberdade na venda de açúcar, acabar com os impostos e vai dar liberdade religiosa a uma galera que vem para cá, não só cristãos, mas também judeus que eram encarregados no comércio de vender o açúcar e demais produtos para fora, para os outros países. Ele também vai se preocupar com o belezamento da modernização de Recife, pagamento do ruas, do ano do pântano, nos construídos pontes e canais sobre os rios Capibaribe e Beberibe, vai transformar Recife em uma grande cidade. Boa parte das pontes que a gente vê hoje ali na cidade foram construídas durante o governo na sal. Em 1640, a restauração portuguesa acontece, acaba a União Ibérica, Portugal retoma sua autonomia política, agora sob a dinastia dos Bragança, que é a dinastia de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, enfim, só que isso era bom para a Holanda, já que Espanha e Holanda eram rivais, só que desde que Maurício de Nassau saiu do governo holandês na América em 1644, foi se ampliando um crime de descontentamento dos colonos, provocado por incompatibilidades com o rumo dado à administração da capitania pela Companhia das Índias, que foi considerado prejudicial aos seus negócios. Eles começaram a cobrar os empréstimos que Nassau concedeu, aplicavam juros extorsivos, isso prejudicou muito o preço do açúcar, principalmente no momento em que o o preço internacional estava em queda, com secas, com a ações, e os holandeses começaram a exercer um controle religioso rígido na região, passaram a perseguir os católicos, proibindo a vida de novos padres para substituir os que morriam e adoeciam. E aí em 1645 teve o início o movimento de revolta contra o domínio holandês, que vai ficar conhecido como insurreição pernambucana, que vai ser basicamente a luta dos produtores de açúcar contra a Companhia das Índias os tentais. E aí vai ter o... você vai ter a galera, os senhores de engenho dominando o... como é que se diz? O movimento, você vai ter o exército formado por diversos setores da sociedade local, por indígenas, por negros, por mestizos, os portugueses, os holandeses foram expulsos, só que a expulsão deles trouxe problemas para Portugal, já que eles passaram a produzir açúcar nas antigas, na América Central, eles dominavam todo esse processo de refino do açúcar, passaram a vender por um preço mais barato na Europa, e a concorrência do açúcar antiliano provocou a queda do preço do açúcar brasileiro, e determinou o fim do monopólio português sobre o produto. E aí foi o fim da empresa açucareira no Brasil, do período do açúcar que a gente conhece, ali por volta do século XVII. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula, nos vemos no próximo sábado, um abraço para vocês e não se hesitem em responder, não se hesitem em me fazer perguntas, não se hesitem em tirar dúvidas comigo. Beleza? Até mais.